Se você e seu namorado ou marido estão brigando muito, você sente a energia carregada e a inveja atrapalhando a vida de vocês. Neste vídeo você vai aprender a usar o poder das ervas para afastar toda a energia negativa da vida e assim o relacionamento vai voltar a ser como antes. Antes da gente ensinar o passo a passo dessa poderosa simpatia, nós te pedimos que já deixe o gostei no vídeo e se quer receber os novos rituais que a gente apresenta todas as semanas se inscreva no canal Magias e Simpatias para o Amor. Para esta simpatia você precisará juntar sete ervas poderosas, são estas. Para fazer este ritual de purificação contra a inveja no seu relacionamento você vai precisar conseguir 25 gramas de cada erva. Depois coloque as sete ervas em um litro de água e ferva. Não faça o ritual se faltar alguma das sete ervas. Procure todas elas. Lembre-se que a energia negativa pode fazer com que você tenha preguiça e desânimo. Por isso é importante correr atrás das sete ervas poderosas. A simpatia usa a combinação dos poderes destas ervas. Serve para proteger, afastar energias negativas da relação, trazer sorte no amor, aumentar o amor entre os dois e mais uma infinidade de benefícios que este chá pode trazer. Deixe as ervas fervendo por 15 minutos. Em seguida, coe e tome uma xícara deste chá. Reserve uma xícara de chá para colocar um pedaço de papel com o nome ou uma foto da pessoa que você ama. Deixe de molho no copo por um dia. Depois jogue fora. Esse ritual vai simbolizar que a pessoa amada tomou chá junto com você. Se quiser pode dar uma xícara deste chá para a pessoa, desde que ela não desconfie de nada. O poder do ritual será ainda mais se ele beber desse poderoso chá contra a inveja. Você vai perceber que as brigas vão desaparecendo e o relacionamento vai melhorar mil por cento. Repita o ritual sempre que as coisas começarem a ficar estranhas. Se você gostou da dica de hoje, então por favor clique no gostei para nos incentivar a continuar trazendo novos rituais de amor. Se você quer receber os novos vídeos de simpatias e magias, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações. se precisar de ajuda no amor, acesse o nosso site e tenha seu amor de volta através do nosso poderoso ritual de amarração do arcanjo Anael. Obrigado por sua visita. Paz e Luz. Tchau. 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 Tchau.